DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Mandrake, 100% original Piranha, piranha filhada, piranha filhada, puta, piranha filhada, puta Ah, ah, cale e me chupa, ah, ah, cale e me chupa, ah, ah, cala a boca e me chupa Ah, ah, cale e me chupa, ah, ah, cala a boca e me chupa Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocate Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocate Não perigo, não vou gozar, tipo que tá bom demais Não perigo, não vou gozar, tipo que tá bom demais Com essa porra, com essa porra, vai, vai, engorda essa porra Ela é igual a charequinha da piroca, não pode levar Vai lá viajar, vem, dona sopa Ela é igual a charequinha, igual a charequinha Vai lá viajar, vem, dona sopa Ela veio aqui pro baile e ficou toda tarada Ela veio aqui pro baile e ficou toda tarada Vai lá empindo a bunda querendo uma pirocada Garrei na cintura, garrei no cabelo, vou te deixar toda assada Garrei na cintura, garrei no cabelo, vou te deixar toda assada O médico e do Mandelao Toma, toma, toma só safado Toma, 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 toma só safado Toma, 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 toma só safada Pega meu piru devagarinho, pula e pega e pula Pega meu piru devagarinho, pula e pega e pula O meu piru tá nervoso, vai machucar tua xereca No Otarez e no Rodo, tu pede o recate teca Gosta de ser a ta pelada, Gosta de ser a ta pelada O mercado do Manelon, é um pequeno legato Tetanavara, tetanavara, tetanavara Para, para, para E tão novinho Tetanavara, tetanavara, etanavara E tão novinho Tão novinho Ela joga a xerega por cima de mim Toma, toma, ela dentro do cafu Ela joga a xerega por cima de mim Toma, 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 toma Vai ouvindo aí, vai fugindo aí É o que que é novo, pai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Cê tá aqui, cara, no sapato Vai na pica, vai na para Me mexe do Mandelão Toma, 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 toma Vai na pica, vai na para E aê? Tá gostou? Vitoria buqueteira, Kathleen buqueteira Só não posso me esquecer da Bianca chupadeira Gabriela buqueteira, Bruno na buqueteira Só não posso me esquecer da Bianca chupadeira Aissa buqueteira, Camila buqueteira Só não posso me esquecer da Rafaela chupadeira Gabriela buqueteira, Bruno na buqueteira Só não posso me esquecer da Bianca chupadeira Vem, vem, vem pro, vem pro, mano, drag 100% original O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem, vem pro, mano, velho, 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 velho E Muniz, o mestre do Mandela Jó DJ Mandrake, 100% original